Dias atrás estávamos com esse rapaz aqui, André Ashká, chorando as pitangas em uma prova que ele correu 70 km ultra trail. Teve mais uma agora, alguns dias depois, mas o cenário é outro. Novidades aí, uma prova em que o resultado e a felicidade foi outra. Vamos falar disso, galera, em mais um episódio de podcast. Olá, eu sou Thiago Souza, um dos fundadores do Corrida Perfeita. Estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, onde nosso querido André Ashká vai contar sua história no ultra trail de 100 km na Transmantiqueira, Tutã. Não é isso, André? Isso, Transmantiqueiras, Ultra Trail, Agulhas Negras, né? Esse aqui é tudo. Esse aqui é uma sigla, né? Não é um nomezinho legal, não. É uma sigla. Pois é, galera, então você está em mais um podcast aqui do Corrida Perfeita. Se você chegou a primeira vez agora, não conhece o Corrida Perfeita. Nós somos uma multiplataforma que ajuda pessoas, corredores interessados em corrida, em terem mais desempenho, mais saúde, mais longevidade na prática de corrida. Temos plataformas de conteúdo, né? Em vários canais, site, YouTube, Instagram. Temos aqui o podcast também, que você está conhecendo. Também temos uma assessoria online de treino, Clube Corrida Perfeita. Então, se você quiser conhecer todo esse trabalho nosso, acesse a corridaperfeita.com. Os links que vão estar na descrição desse episódio. Conhecer mais detalhes e muitos conteúdos, muitas dicas, orientações. Nosso aplicativo já tá aqui também. Tem muita coisa que você pode baixar nele. O link vai estar aqui também para você conhecer o nosso trabalho, ok? Então, seguindo aqui com o tema, que é a Ultra Trail Montblanc, seu Andrei. Vamos falar rapidamente sobre essa prova lá na região da... Esse Montblanc tem tirado a mais... Oh! Perdão, já tô avançando o assunto, né, cara? O que a gente tava falando aqui nos bastidores agora há pouco sobre o Montblanc. Já botei na cabeça, né? Isso aí, já é intencionado positivamente aí para você. Para dar putain. Até a sonoridade é parecida, né? Faz a gente se confundir. Prova que ocorre lá no Rio de Janeiro, né, Andrei? Na região de Bisconde e Mauá. É, e recente. Também na floteira com Minas. Isso. Claro que... Maringá é lá também. Maringá do Rio, né? E Maringá de Minas. Tem três Maringás, então, né? Tem a do Paraná também, né? E corta ali o riozinho e separa. Ah, legal. Do lado mineiro e do lado... Bacana. Então, só para a curiosidade da galera aqui, nessa distância... Essa prova na Tutã não tem só a distância de 100 km. Lá também tem 9, tem 21, tem 42, tem 70. É um festival no final de semana que ocorreu agora em abril. E a prova do Andrei especificamente, só para a galera ter uma noção aí, no relógio dele, a altimetria acumulada de mais ou menos 4.200 metros. Foi isso, Andrei? Isso. É um negócio casca. E eu vi aqui nas informações da prova que você me passou que ela tem uma inclinação máxima aí, chega a ter 41% de inclinação. Olha que beleza. As esteiras geralmente não contam aí para a galera que sobe a esteira. 8, 10... Cara, ele pede muito da esteira, né? A média. Mas 10% no máximo, 10 a 12. Se você já subiu uma esteira no máximo, multiplica por 4. Essa é a inclinação que o Andrei pegou lá. Subir gatinho, né? Bacana. O Andrei teve um tempo total aí de 15 horas e 59 minutos nesses 100 km. Foi o quinto geral. Olha aí que beleza. Olha o troféuzinho aqui, a tábua do Andrei. A madeira, para quem está vendo o vídeo, né? Está vendo o vídeo, está aqui na nossa frente. E o campeão dessa prova fez em 11 horas e 19. Cara, peraí qual é o nome dele, né? Fernandes. 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 Andrei está aqui então para contar, galera, para a gente como foi essa aventura lá, né? Primeira coisa, Andrei. Esperava esse tempo, esse resultado? O quinto geral não dá para a gente falar disso, porque depende de quem está lá também, né? Sim. Mas o seu resultado na prova, você esperava isso? Cara, foi um tanto... Foi um tanto surpreendente, sabe? Porque... E também não foi tão surpreendente. Tem até um papelzinho aqui para te mostrar. Estava esses rascunhos aqui, ó. Quem está vendo, né? Esse rascunho, não sei se vai dar para enxergar, olha aí. Olha o tempo que está aí. Bota aqui para agora ver, né? Esse outro também, para quem está vendo o vídeo. Qual o outro? Aqui, ó. Tem um rascunhozinho. Clica aí, que é mais fácil. Que aí é que estava o tempo que eu queria fazer, que eu fiz junto com o Amadeu, né? A gente sentou e fez o planejamento da prova. Que aqui tem um mapinha também, da ultimedia. Então, a gente calculou toda a prova, como é que ia fazer. Aí, de acordo com a ultimetria e tudo mais, eu tinha posto aqui um planejamento de quanto que a gente ia fazer em cada ponto de controle dos PCs, né? E a minha conta tinha dado 15 horas e 15. Sacou? Aí, na hora que eu olhei assim, 15 horas e 15, eu falei, não, Andrei, você está de sacanagem, vai ter que fazer a prova em 15 horas e 15, né? Porque... Estava achando valente? Estava muito valente. Eu falei, uai, não, não pode ser. Eu via pelo resultado dos outros caras, dos outros anos, eu falei, não, não vai ser isso. Eu estou achando que vou fazer entre 17 e 18, vai ser bom. Porque é uma prova longa, eu não conheço o terreno plenamente, pode acontecer muita coisa. Mas, matematicamente, as minhas contas já estavam 15 e 15, sacou? Isso sem contar muito parada no ponto de controle, no drop bag para trocar alguma coisa, para trocar tênis, roupa, mas estava dando esse tempo aí. E, de certa forma, fui muito mais trabalhando na percepção para curtir, porque a ideia principal da prova era realmente passear, aproveitar o dia, aquela negócio que eu queria fazer mesmo, estar o dia inteiro, largar de noite, chegar de noite, aproveitar o dia, assim, do que realmente, bom, sei lá, subir no pódio, alguma coisa do tipo, ganhar um troféu, só queria completar a mesma prova. Que legal esse mindset, você pensar assim, né? Porque é um dia todo de prova, larga de madrugada, né? Sim, largamos às 4 horas da manhã. Chegou de noite, né? Chegou em 7 horas e 59 minutos. Mindset, a gente pensar, vou fazer um passeio pela mata hoje, né? Exatamente. A ideia era... Muda completamente o jogo, né? É sempre essa, cara. E essa é uma parada muito louca, Tiago, porque chegava umas horas, não, só falta 60 quilômetros, só falta 60 quilômetros, assim, né? Bacana. Cara, você está bem focado agora nessas provas de Ultra Trail, né? Fez lá a última que a gente grava o podcast, né? O Indômito, se você quiser conhecer lá o dia que foi mais complicado, choveu bastante, não foi uma prova que você curtiu, conta toda essa história no episódio anterior nosso. E, cara, está focado em outras provas também. Vai ter o Ultra Trail, o Mont Blanc, versão Brasil, né? No Paraty, esse ano aí. No Paraty. A gente tem que fazer essas provas mais de rua, asfalto, essas provas de resistência em trilha, né? Ultra Maratonas na trilha, que eu pessoalmente acho a sua cara. Para resultado, para curtição também. Está sendo um grande aprendizado e nessa última prova me trouxe uma coisa muito interessante, que já foi dito para outros professores que a corrida em trilha não é só a corrida em cima, é um multisporte. Porque correr subindo de um jeito, correr descendo de outro jeito, requer técnicas diferentes. Correr na lama de um jeito, correr na pedra de outro jeito, correr no cascalho de outro jeito, na grama de outro jeito, na areia. Então você tem que ir mudando muito. Fora as provas que não passam no asfalto às vezes. Sim, essa mesma passou no asfalto. Eu fiquei até triste porque gastou muito no pênis. Vai pisando com mais cuidado ali no asfalto. É, vai desgastando muito o ratinho do bicho. Vai tudo muito devido a útil. Mas é, e acaba que traz muito do triadão, que eu estava focado antes até 2019, porque você tem que saber correr cansado. Isso é básico. Porque você não vai correr. Não corri. Corriu 9,8. Pace de 9,32 a média do meu pace, sacou? O do campeão do Hernani deu 6 e alguma coisa. Que aí já é uma correntinha, né? Porra, dá 9 km alguma coisa de média, né? O cara se deslocando nos 100 km. Não, porra, você caminha muito, caminha muito. E tem que saber onde caminhar, sacou? Pra onde ter condição de correr, você ter perna pra correr. E aí é que entra a ideia de você trazer uma técnica mais ajustada, pra você conseguir correr com onde tem que correr. Pra você não estar quebrado. Então, é interessante essa modulação. E essa transição tá sendo bem interessante pra experimentar um pouco mais esses vários terrenos. Pô, correr no meio da mata, como eu corri em São Vento. E agora, principalmente agora, que agora é muito mais dentro da mata do que lá em São Vento. É diferente correr na lama, naquela grama molhada, nas pedras. Então, é o tipo de coisa que você só consegue treinar fazendo. Você tem que estar inserido no meio, né? Aqui em Brasília, o terreno é totalmente diferente. Eu não consegui fazer uma corrida das que eu faço em Brasília, tipo, descida, né? Correr descendo lá nessa prova, por exemplo. Porque o terreno era muito diferente. Eu não tinha segurança e ainda tinha o medo da outra prova. Então, eu fui muito mais cometido nas descidas do que destemido, né? De descer forte. Então, por não conhecer o terreno. Isso. Comportar isso. Bem de boa. E em linhas gerais aí, gente, quem acompanhou a TUTAN sabe que era uma preparação pra você, né? A TUTAN é uma endomete, perdão. Sim. Você tem que ter uma preparação pra essa prova. Mas dela pra cá, como é que você foi construir a sua preparação em linhas gerais? Cara, eu tentei acumular um pouco mais de distância. Treinei mais força também, que a força foi o que me conduziu. A força nas pernas. Tem que ter uma perna forte pra conseguir suportar. O tronco também é importante, né? Cara, mas eu não trabalhei muito o tronco, não. Não trabalhei muito o tronco, não. Eu foquei mais nos membros inferiores. Mas os trabalhos de perna já trazem um pouco. Como agachamento de terra, porque eu trabalhei mais com peso, com carga, né? Pra tá forte. E muito trabalho de subida e descida. Busquei treinar pouco no plano. Sempre subindo e descendo nos treinos que eu fazia. A escadinha da academia me ajudou bastante, também como sendo meu aeróbico de regenerativo. Então, pra ter um trabalho. E apesar de não ter realmente a carga ali aplicada no corpo, porque a escada tá passando pra baixo e não você subindo a escada, muitas vezes. Mas isso ajudou um pouco a ter um mindset de movimento ali, de manter a amplitude articular. E meu volume não foi grande. É bem diferente. Cara, meu treino mais longo, se eu não me engano, foram 27 quilômetros que eu fiz na solo, né? Foi uma semana antes da prova. De termos de distância, mas de tempo foi lá na Fercal, que a gente treinou 4 horas, alguma coisa. 4 horas e meio, eu acho quase 4 horas. É. Que é onde a gente teve mais subida. Mas foram 20 quilômetros de treino, 21 quilômetros de treino. Então, o volume em si, eu supri essa necessidade do volume, pensando muito mais nas capacidades e necessidades fisiológicas do meu corpo pra superar esses 100 quilômetros. Que é uma questão de força. ter um VO2, a capacidade respiratória, de certa forma, elevada. Mas eu não ia trabalhar perto do meu VO2 em momento nenhum. Então, eu precisava muito mais da força de um certo trabalho oxidativo, de trabalhar em zonas baixas, queimando bastante gordura pra conseguir me conduzir. Eu não precisava dessa repetição ao longo de... Você fez, meu irmão, 60 quilômetros na trilha, 70 quilômetros na trilha, pra eu fazer uma prova de 100. Não. Talvez, se eu quisesse competir com a Hernani, sacou? Que fez em 11 horas, né? Que fez em 11 horas. Eu teria que ir pra um nível além. Eu teria que estar mais em contato com a trilha. Não digo nem que o volume de treino, não sei se modificaria muito. Mas a intensidade, talvez, tivesse que aplicar mais. Eu teria que mudar alguma coisa, mas pra fazer o que eu fiz, sacou? Esse nível, não precisa de nada da coisa que eu sempre digo, cara. Dependendo do nível que você tem, você não precisa fazer o que os caras prós fazem. Você tem uma necessidade específica pra realizar. E eu não falo só por mim que, ah, já fui no Mundial de Aramengo. Não, o Amadeu fez em 18 horas e 10. Eu fui no 100K dele. Ele realizou o nosso aluno. Que veio progredindo ali dentro da trilha. Vem crescendo. E a trilha dele, o mais longo dele, foi junto comigo lá na Fertal. Então, não tem uma questão muito dessa de, oh, não, dá pra se fazer. Você pensa assim, 100K, mas eu vou morrer de horas e horas treinando. Não, cara. Calma. Porque aí é outra questão que é o mindset de ir trabalhando, de dividindo a prova. A gente senta e fala, ó, uma prova de 30 aqui, uma prova de 20K ali. Então, você vai levando essa, vai conduzindo isso, né? O Amadeu, inclusive, pra quem não sabe, tem um episódio que eu gravei com ele também, contando a história dele, né? Um histórico de obesidade. Então, ele nem tem essa história como atleta pra estar fazendo o que tá fazendo hoje. Então, é um exemplo disso aí, né? Ah, que agora ele vai lançar de novo. Porque é o negócio que ele tava lançando, que era de 0 a 100, né? Que era a brincadeira dele ter tido 100K, e do zero de distância, agora dos 100K. Porque, pô, ele já tá mais leve. Eu até fiz uma publicação a respeito desses dias. Quem quiser conhecer a história da Amadeu, tem um episódio só buscar pelo Amadeu Alves, que você vai encontrar. Bacana. Falando da prova agora, Andrei, vamos começar um pouquinho pra quem tem interesse em conhecer. Falando um pouco da logística, como é que foi pra chegar lá, trabalho de deslocamento, hospedagem, ir pra prova, conta um pouquinho dessa parte aí. Foi cansativo, porque eu saí de Brasília e tive que acordar 3h30 da manhã pra pegar um voo a 6. Desceu aonde lá? Aí eu desci lá em Guarulhos. Cheguei lá em Guarulhos, aí o Renan trabalha com a gente aqui, nós colaboradores. Que ocorreram os 21, ele dividiu lá a pousada, e ele é de São Paulo, né, o Renan. Aí ele me buscou lá no aeroporto e a gente já pegou estrada pra ir pro Rio, né. Então foram 3h e pouco de viagem ali na estrada, mas estrada boa, tranquila lá na Cagadutra. Pra quem não vai de carro, então, a melhor opção de aeroporto é o Guarulhos. Cara, o Guarulhos ou o Galeão também cai bem. O Rio eu acho que dá uma distância de 1h a menos de viagem, de saco de carro, de deslocamento. Porque fica lá na fronteira, né, lá pra cima de Minas. Então, acabou que a gente optou por ir pro São Paulo, por conta do Renan lá, e a gente já subia junto. E a estrada também. Amadeu foi pro São Paulo também, mas ele curtiu umas férias em exame, ele tava... Tá, a gente tá voltando ao final dessa semana, ele voltou. Comemorando ainda as férias aí, o aniversário dele foi na época também. Aí, de lá... É verdade, eles ficaram lá de lá? Porra, cara, aí foi foda, viu. Porque é uma parada que a gente, olha, a gente até se perdeu quando chegou lá e responde. Porra, é aqui e ali, cantinho do chão, porque eles mudaram a pousada. Contratei pelo Booking. Aí, foi lá, eles derrubaram a minha reserva, eu tive que arrumar uma outra, que me até sugeriram. Eu falei com o Renan, vamos nessa, vamos, ficava 6km da largada. Aí a gente, porra, vai tá de carro mesmo, tá tudo certo. Só que a porra desses 6km, você tá subindo uma piramba lá de terra mesmo. Que, cara, podia ficar travado, sabe, a gente passa com umas lãs. Vai que rola uma chuva na hora, dá um beola. Porra, a gente chegou já com chuva, contratou, arremando a estrada, sabe? Aí a gente fica acerta, teve um buraquinho mesmo lá, onde a gente tava. No meio, no alto da montanha. Aí, pra deslocamento era complexo isso, mas de boa. A gente deixou lá as coisas, foi pro centro da cidade, a largada, que era onde a gente era retirada de kit, o congresso técnico. Simpósio, né? Simpósio, essas paradas tudo. Aí a gente já tinha encontrado lá o Amaril, arrangou e depois subiu pra casa. Aí, por volta das 5h da tarde, já tava tudo meio que arrumado, né? O simpósio foi 3h da tarde. A gente chegou lá por volta de meia-dia e meia. Meia-dia e meia? Nada. É, meia-dia e meia, só que até encontrar o lugar lá, deu mais ou menos o tempo, é. Aí arrumamos tudo e tal, fomos pra casa e 7h30 eu queria estar já dormindo, deitado, porque 1h da manhã ia ter que acordar. Aí eu combinei com o Amaril, tinha ônibus pra levar pra largada, porque a largada ficava lá embaixo, em Itatiaia, então tinha que descer a serra pra ir pra largada. A chegada é em Visconde, né? Mas a largada é lá embaixo, em Itatiaia. E é um percurso de 45 minutos de carro, desse ônibus. Aí eu combinei que horas com a galera? 3h da manhã, né? Pra gente descer, 3h45, lá nas 4h. Tudo isso te mandava, né? Tudo sem margem pra isso. Aí foi massa, porque o Amaril e o Filipe também, que treinam com o Rufio Saboia, que teve lá no passado, tem até o podcast do Saboia. Contando sobre o Tantã também. Contando a prova dele, né? Aí o Filipe foi com a gente também. Aí nisso os caras já estavam nervosos, né? Porque eu acordei no e-mail, eu ia fazer tudo, o processo e tal, fiz botinho de esparadrapo no pé pra evitar o problema de... E o problema de torcer, né? Dar uma firmeza pra todos os rios. Aí tá tranquilo, eu tenho a prática, eu tenho que ir ao banheiro pelo menos três vezes antes de ir pra largada, né? Pra ir tranquilo. Só podia ser o... Sua música era fantástico. Isso, tá aí leve. Só que aí, nesse momento, como foi também curto, isso também me atrapalhou pra largada. Eu fiquei lá, fiquei esperando aí, cara, tem que descer. E como a gente tava no lugar longe, até descer, o Amadeu já tava desesperado. A gente chegou lá no centro pra pegar o moleque. E a gente passou pela pousada da Amadeu, que era no caminho nosso, até a gente não parou, pegou ele. Aí a gente passou lá pro centro, encontrou o Filipe. O Filipe já tava entrando no carro pra ir pegar o Amadeu. Tipo, plano mesmo, aí eu tava desesperado que ia perder a largada. Sempre você ajudando nessa parte, né, André? Sempre. Ah, é lógico que eu ajudo, né? A gente me encontrou com um cara maluco lá que tava desespero no táxi, velho. Ele ia largar pro centro, nossa. Salvou esse cara. Cara, é pro mim o que tá fazendo aí, meu, cara. Não, não desespero no táxi, não, não, cara. Entra no carro aqui, ó. Salvaram o carro. Senão tu não vai pegar esse negócio, senão, porra, dá pra ir mão do cara, entra no carro. Ele até foi, eu esqueci o nome dele, mas ele foi depois, mano. No centro, né? Na categoria dele, né? Foi legal, ele já era um pré-atleta. Tré-atleta, ó. Ultra. Aí pegamos o Amadeu depois na pousada dele e começamos a descer a serra. Chegamos lá na largada com o tempo válido ainda, tinha uns 5 minutos pra largada. Então dava pra fazer um aquecimentozinho, ajeitar as paradas que tinha que ajeitar. Só que aí eu tive que ir ao banheiro. Mais uma vez. Pra descer. Na segunda, na terceira, fechar. Porra, pra ir a prova, teve que ir a uma vez. Pra ir largar, hein? Calma. Que a melhor coisa que eu fiz foi levar um lencinho umedecido. Porque, pô, mano, 100km, pra não perder medo no meio do caminho, qualquer coisa do tipo, velho. Apermória? Pô, já levo ali o lencinho, já levei o lencinho, já por um canto ali, já fiquei mais tranquilo. Só que aí a gente tava um pouco longe no carro ainda e quando começou a prova, vai, 3, 2, 1, vai lá. Aí tava eu e o Amadeu ainda lá atrás na largada. Mas, pô, 100km, se larga aí. Já tava lá. Já tava lá, a gente começou, foi de boa. Tava todo mundo pronto. Aí começamos subindo. Mas antes de falar da prova aí, só contei pra galera, o que você preparou de alimentação com essa prova? Curiosidade aí. Cara, eu levei 36 sachetes de gel, 2 de um tipo, que tinha uns 70, 100mg de sódio, que era o que eu tava esquecendo, com 20 gramas de carboidrato em média. O outro tinha um pouco menos de sódio, mas tinha 70mg de cafeína. Então, a ideia era 3 por hora, sendo 2 de um jeito e 1 de cafeína, depois fechando pra fazer esse ciclo e tomando dessa forma por hora, ao longo. Então, essa vez você não deu nada, não? Não, tudo no sachê, porque eu diluía peso demais que eu ia levando. Inclusive, eu deixei 12 sachês no primeiro drop bag, que era o drop bag do quilômetro 30. pra subir com menos peso, né? Que isso foi uma questão que eu até pensei depois. Porra, tinha que ter feito isso melhor, uma logística melhor. Começava a ter de subir. Porra, quantos sachês eu vou precisar pros primeiros tripons? Leva só isso, o restante fica lá. Depois eu deixo uns 2 de reserva. Depois, quando eu vou precisar desse até o outro drop bag... Aí você pode deixar algumas coisas no outro drop bag. Eu posso deixar aí, Fernando, mesmo. Você vestir com a organização, ela bota lá? Isso. Porque aí eu deixei, por exemplo, no primeiro drop bag, eu deixei 12 sachês de gel. Aí, no segundo drop bag, eu deixei só a mistura de pozinho lá de carboidrato, BCAA, um blend BCAA lá, umas paradas de cafeína e sódio, que eu botei lá no segundo drop bag do quilômetro 74. E no quilômetro 71, não, 57. E no 74 tinha tênis, meia e uma outra blusa pra, dependendo da maneira como eu chegasse lá, fazer a chuva, e mais um pozinho lá, pra se houver essa necessidade de chegar lá e fazer isso. Eu poderia ter dividido melhor do que ter carregado o peso todo que eu carreguei dos sachês ao longo desse... São três, são dois ou três, então, no total? Três, três drop bags. Legal. Bacana essa logística aí da prova. E pra você que, cara, acostumado, né, a usar gel e tal, só gel, uma prova dessa toda, foi tranquilo também? Cara, foi, mas eu acabei voltando com 20 sachês. Não, eu digo mais na questão de só gel, só gel, não mastigar nada, pra você ser tranquilo. E foi tranquilo mais uma vez? Foi tranquilo, mas eu também comi. Cheguei lá no drop bag, tinha pão de mel, falei, ah, não comei um pão de mel, é, pãozinho de mel. Um pay food aqui, né? É, eu tenho mal, não resisto ao open bar, eu já peguei três pãozinhos de mel lá, no primeiro drop bag, tinha um café lá também, quadro na meia, sabe, com um pó no dente, assim, né? Aí, peguei e tomei um cafezinho lá, de boa, aí, cara, tinha macarrão, aqueles cup noodles, que a galera vai lá e ferve a água, entra aí, pessoal, na hora só fez isso aí. E já ia perder muito tempo. Porque o que aconteceu? Já pode começar a contar agora? A prova? Pô, né, contou um pouquinho da logística e da alimentação, pode partir pra largada. Largou. Não, cara, aí, pois é, porque o que aconteceu? Aí, largou. Escuro o asfalto, né, subindo ali no começo, antes da entrada do Parque Nacional de Itatiaia. São 30 quilômetros praticamente subindo, são 1.900, digamos, de elevação nesses primeiros quilômetros. Então, essa é a primeira montanha que a gente pega, a gente entra no Parque Nacional de Itatiaia, passa ali, contorna o... Quem consegue ver o vídeo aqui, ó, quem tá no vídeo hoje, o começo da prova é esse aqui, né? É, isso. Tá subindo. Isso, aí o drop bag primeiro lá no alto, lá no topo. Aí, sobe isso tudo que passa com as agulhas negras, com as pedras, tudo mais e tal. Aí, o primeiro ponto de água é o 10 quilômetros, que tinha um PC1 no meio do caminho. Aí, eu subi só com 500 ml e com o saco vazio de 2 litros nas costas. Como me dá na subida, né? É, pra não gastar tanto peso. Aí, chegou na primeira, eu fui lá e botei mais água pra fazer esses outros 20 quilômetros. Pra não correr o risco de ficar sem água, que é o principal. Você levou só o colete com as duas? Colete com as duas móveis de 500, né? E o saco nas costas, que eu só enchi ele depois que eu cheguei lá nesse top bag. Aí, cara, eu fui mantendo o ritmo, subidinha e tal, no asfalto, vai, corre. Eu usei como parâmetro pra não fazer muita força no meu stride, que é o potencímetro. Eu tinha uma barreira de 270 watts pra eu fazer, pra eu economizar a perna pra não fazer muita força ali. Então, sai esse teto aqui de 270 watts. Vamos subindo e tal, chegou, controla, segura, anda. E fui indo e, cara, o ritmo tava progressivo, tava bom. Não sabia muito bem quem tava na minha frente, porque eu não larguei junto dos caras. E eu fui indo. Aí, do quilômetro 10 enchi, aí já entrou dentro da mata no ponto 6. A gente entrou no parque no 6, esse negócio no décimo ponto de água já tava lá. E a gente entrou mesmo na trilha, que era, esqueci o nome da trilha, que é um percurso já antigo, tem o nome de alguém lá na trilha. Aí, começa bem a trilha mesmo. Aí, nesse percurso da trilha, deu vontade de ir no banheiro de novo. Fazer o quarto. Fazer o quarto pra ficar suave. Aí, eu falei, hoje é vitória. Goleado, hoje é goleado. Aí, mano, paninha ali, encostei no canto e aproveitei também que, porra, tava tudo escuro. E todo mundo com o headlamp, né, com a lâmpada na cabeça, dá pra saber onde é que tá todo mundo. Então, tem uma certa privacidade. Aí, fiz só um pitstop rapidinho ali. Ah, do Guamata foi embora. Isso, junto à natureza. Aí, continuei subindo. Tem até esse detalhe, né? Larga sedão, tudo escuro. Funcionou bem a logística ali com a headlamp? No começo, sim. Aí, vai chegar a parte que não funcionou bem. Na parte do B.O. Aí, cara, fui subindo lá, a lâmpada funcionando bem, controlando a velocidade, pela percepção e tal. Vai, vai. Aí, vai ganhando. Aí, vai vindo o sol amanhecendo, porra, lindo demais, no meio da mata. Aí, vem o sol o dia ficando claro. Começou, tava o céu estrelado. Tinha até uma luazinha. Tava, porra, bem legal. Tava pra curtir bem o ambiente. Aí, várias cachoeiras ao longo, riachinhas e tal. Porra, muito gostoso. Tava, muito manancial. Muito, muito. Aí, fui subindo, o dia já raiando, aí na primeira ponto de controle. Não era um ponto de controle, não. Aqui tinha os staffs ao longo do caminho, que eram os pontos de interseção, por assim dizer, pra ninguém se perder. Ao longo do caminho, tinha as bandeiras que eles balizavam, até mesmo com fita refletiva, principalmente por hora de noite, pra mostrar qual era o caminho, pra gente se perder. E eles tinham um posto de 100, 100 metros. Isso é muito, porra, muita bandeirinha, cara. Pra 100 quilômetros. Só que, por vezes, o Marco, o organizador, ele falou, olha, algumas arrancaram, as pessoas tiraram algumas ao longo do relógio. Então, por vezes, não ia estar lá, mas está aí. E outra coisa que a minha apresentação era o arquivo GPX, né? Que a gente baixava pro relógio e ia se orientando ali o que que vai ter. E isso foi muito bom pra mim, também pra me distrair. Eu sabia o quanto de subida que ainda faltava. Pô, esse pico aqui agora são 5 quilômetros de subida. Com uma internação média de 7%. Eu sabia quando é que estava chegando ao final da subida, pra dar um ataque, fazer qualquer coisa. E até mesmo pra me distrair ao longo da prova. E funciona bem esses arquivos que vão pro relógio, assim, dá pra se orientar legal? Cara, dá, mas não é 100%. Porque, às vezes, você está numa reta ali e o bicho fala, ô, você está fora do curso. Está fora do curso. Pô, está pro curso, fica no mesmo curso. Nem pode sair aqui. Nem pode sair. Daqui a pouco, pô, você está no curso, sacou? Pode ficar muito amarrado no negócio. É, mas tinha umas vezes que eu falava, cara, tem tempo que eu não vejo uma bandeira. Será que eu estou no caminho certo? Onde é que está essa bandeira? E ia pro mapinha do GPS, né? Pra ver se a seta estava acertindo, pro lado pro outro, que tinha um caminho traçado. Aí, porra, não está indo. Aí, daqui a pouco, surgia a bandeira. Só foi dar uma aliviada. Cara, daqui a pouco, tem que voltar tudo isso. Depois eu já subi pra caçar uma bandeira pra virar. Pode ficar muito tolado o arquivo quando aí estiver dando a informação. Não vai ter precisado 100%. Pois é, não. E o GPS? O mapa está aqui, mas o GPS pode falhar muitas vezes por conta do teto, né? Se está um dia nublado, então o GPS às vezes não pega direito, a transferência do sinal não satélite. Mas uma variação muito rápida de inclinação também, né? Isso, aí não funciona muito bem. Aí, fui subindo esse negócio, e como estava falando do cara da galera do PC, o cara falou, ó, você está entre os 10. Eu, o que, né? Entre os 10? Eu passei muita gente mesmo na subida lá e tal. Todo mundo. Só os outros 10 que não. E estava junto, a largaram. Quando largaram o centro? São caras, para os 100, eu acho que foram uns 150 pessoas. Bastante. Mas ainda tinham 70. Eu não sei nem qual era lá nas inscrições. Mas eu não estava muito ligado. Só para noção realmente do volume de pessoas na prova. Sim. Mas não era muita gente. O próprio Marco botou muito medo na galera e se inscreveu no Congresso Técnico. Galera, a gente tem que ter responsabilidade, né? E tal, pá. Se você acha... Você pode ter se inscrito na prova errada. Às vezes você não está preparado por 100 e tal. Está com 70. Você achar que está difícil demais e barará. E realmente é uma responsabilidade que as pessoas têm de ter quando vai para a trilha. Porque é... Envolve muita coisa. Envolve o perigo real. Porque você está na vida, no penhasco. Você vai ter uma descida. Você tem que ter uma certa vivência daquilo que você vai fazer. Porque você põe realmente a sua vida em risco se você faz de forma açoitada, né? E achar que consegue. Daqui a pouco você fica preso no meio do mato, escorrega, perde um caminho. Sei lá, pode acontecer. Você não tem... Você fica muito tempo sozinho. Você corre muito tempo sozinho. E até achar alguém. O sinal de telefone funciona muito bem. Eles dão um número de emergência para você. Olha, vai aí com esse número. Porque às vezes pega um 3G, que é mais fácil do que pegar um 4G. Manda mensagem para a gente que a gente vai te socorrer. Eu vou tirar do meio do mato. Tá bom? E tem essa situação, essa logística. Aí chegou lá no PC, né? Que eu estava falando do PC do cara. E os caras falaram, pô, você está em décimo aqui. Eu fui porra, né? Em décimo. Aí se brincar, aquele espírito competitivo já começa a crescer. Nossa florada, né? Eu estava aqui no passeio, fazendo nada. O mindset do passeio já muda. É, pô, eu sempre gostei de passear fazendo força, né? Eu estava lá, mas se der mole, a gente vai, velho. Aí eu fui indo. E nisso eu vi já que a primeira previsão já tinha caído. Eu cheguei no estrito de quilômetros. Era para fazer em 5 horas e meia. Era bem de boa nesse começo. Eu até falei com a Maria, olha, a prova começa no quilômetro 57, depois do segundo drop bag. Porque é lá que a gente tem que ter perna para fazer força para correr, que é onde vai pegar todo mundo. Que é a parte mais corrível, entende? Da prova. Do que a parte acidentada. Então era chegar bem com perna ali para acelerar, pegar todo mundo. Você tem um bom desempenho também do pessoal. Mas coisa de onde fazer força. Aí a gente foi de boa, cheguei lá, pô, do inteiro, 4 horas e meia. Aí no que eu estou virando lá, eu falei, pô, Andrei, você está em oitavo e tal, não sei o quê. Aí eu, pô, beleza. E os três, tinha uns três que eu sabia que estavam no 100, que eu fui conversando com todo mundo, passando e tal ali. Você pegava um de 70 no caminho para mim. Tinha 70 no caminho também, só que os três que tinham passado por mim ali recentemente, um dia, eles estavam no 100. Aí os caras pararam para tomar água e tal, comer macarrão. Eu falei, meu irmão, vai nessa, eu vou ficar parado aqui fazendo dinheiro. Já deixa os caras encher a garrafinha de água, enche aqui o vitorade, me dá o meu pão de mel e vamos. Comendo pão de mel, andando, porque, cara, onde você perde mais tempo é parado. Até andando você está ganhando mais tempo do que parado. Então, eu não vou ficar parado. Fico parado ao mínimo, vou andando aqui e vou seguindo o meu mundo. E eu acho que eu perdi só uns seis minutos no primeiro do Apeg. Para, para. A questão de encher, ou até menos, eu acho que até menos. Encher a água, tomar um cafézinho na meia lá e seguir. E um lugar bem legal. E lá já era quase teto, já estava a 2.000 e larga dos 400 metros do nível do mar. E chega nesse pico aí, é 2.250. 2.250. Por aí, 2.230. Correu essa parte mais alta? Corri, até filmei, não. Que bom. Não, cara, é que na hora que você chega lá e comecei a lutar com o coração assim de 70, 580, não está uma onda de nação tão grande. Não, não deu para perceber isso, não. Não, não deu para perceber isso, não. Não, e as imagens para quem estava vendo para o vídeo, a altura. Trilheiro. Trilheiro, fazer a trilha. Fiquei para o carro ali perto e dá para fazer uma situação legal de 4x4. 4x4. Aí começou a descer. Aí, porra, descer, aí você pensa, porra, vai rápido. Mas era uma descida muito técnica. Então, era um passinho e tal, pá, de boa. Tanto na descida quanto na subida, eu não estava muito preocupado em querer ir rápido. Ir rápido. Nessa hora era um terno, mas era muito pedra. E, às vezes, as poças no meio da pedra, que você tem que ir separando, não é um negócio muito horrível. Talvez para o Hernani, que já conhece isso, ele passou passando, né? Em cima, vocês pararam lá. Eu fui, não, de boa, tranquilo, sacou? Fui levando na boa. Conheceu o local mais diferente também, né? Para ser mais rápido, né? Sim, com certeza. E aí eu fui indo de boa, descendo, tranquilo. Até o pessoal que tinha parado lá me passou de novo. Aí eu, não, beleza. Na hora que dava para correr, que eu via que era seguro, bota o pace. Aí eu botava o pace no planinho e tal, fazia força e tal. Negócio de esquema de subida. Caminha, anda. Ô, caminha. Caminha, corre. Caminha, corre. Vai, vai fazendo a forcinha que dá para fazer com segurança. Era onde eu estava botando força. Em nenhum momento eu fiz força para me arriscar em algum lugar. Aí fui indo. Aí, nisso, eu encontrei mais um cara à minha frente. Isso era no plano de 35 ainda. Aí, encontrei mais um cara. Não sabia se ele estava no 70, se ele estava no 100. Tocando ideia, até o cara estava com o tênis mais baixo. Eu troquei daqui rapidamente. Pô, o tênis está escorregando, não? Porque tinham vários trechos ali. Invejeismente, nessa hora, a gente começava na descida e lá, não travava. Então, você ia meio que surfando na parada. E o cara vinha surfando. Eu já era um cara mais experiente também. Ele vinha descendo, só escorregando ali. Ele estava com os poles, os bastões. Isso eu não falei. Na subida lá no começo, depois do 10, dentro da trilha já. Fui tirar o meu bastão. Tirei o bastão do bolso. Quem disse que eu conseguia abrir? O bicho estava travado. Puxei, puxei. Peguei uma luvinha, pano, para puxar. O bicho estava travado de todo jeito. O bicho não abriu de jeito nenhum. Aí, eu só guardei. E até devolvi ele no drop bag do 30. Falei, bota esse negócio aí que depois eu pego ele no final. Aí, eu fui fazendo o resto da prova todo com um pole. E o pole tinha me ajudado muito lá em São Bento. Mas aí, não tinha como. Eu tinha que fazer o trabalho sem o pole mesmo. Sem o bastão. E nem chegou a testar ele na véspera? Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Eu treinei com ele lá na última vez. Lá na... Na Fercal. Na Fercal. Guardei. Só que eu acho que ainda tinha sujeira dentro dele lá de São Bento. Que eu não limpei direito. Que aí secou por dentro. Porque ele dá uma entradinha na hora de sair. Não sei o jeito nenhum. Mas agora eu já deixei. Tá aqui o WD. Ele limpei. Ele tá puído. Tá lindo. Tá lindo. E na próxima cena, ele vai te testar no dia antes. Sim. Abrir, fechar. Antes da viagem, inclusive. Se eu tivesse aberto ele. Tipo, demonstrando pra galera que eu fiz a filmagem. Que eu levei. Checklistzinho. Checklist. Opa! Eu tinha resolvido esse negócio antes. São várias coisas que a gente vai aprendendo. Eu acho que na corrida, né? Trazendo aqui como paralelo com o triato. A gente acaba sendo um pouco mais omisso com a logística. Sim. Porque a coisa só e tal. Eu lembro que no triato, cara, eu fazia assim um check-up em tudo que tinha de logística em transição. Até se o cadastro do tênis tava no lugar certo ali. A meia, na hora de colocar, se ela tava desembolada. Verdade. Verdade, isso que na hora faz uma diferença. Porque na corrida, às vezes, a gente já vai na tora já, né? É, só vai. Muito mais fácil, muito mais curto. Tem muito menos coisa pra você manusear, ajeitar. E aí o polezinho, o cara com o polezinho descendo aqui, ajuda também na descida e tudo mais, e o sem pole. Então, vamos indo. E aí esse cara depois ficou pra trás também, o outro ficou pra trás, e aí comecei uma prova a ficar sozinho, tipo, muito tempo sozinho mesmo. Quantos pontos? Não, você não é bem? Não. Aí ainda tava no 30. Então, no 30 e pouco. No 30 e pouco da prova, é. Que aí, no 30 e pouco da prova, que eu fiz um cruzamento, que foi até a primeira vez que a galera do Ponte Controle, pra ir pra direita ou pra esquerda, falou, porra, o primeiro lugar passou aqui como se tivesse começado a prova. Eu, é mesmo, cara? Porra, mas ele passou conversando? Não, não falou nada, tá vendo? Vai ver outra. Porque, meu irmão, eu ia todo mundo, que eu passava aí, beleza, bom dia e tal, que isso pra mim é uma situação positiva, que traz uma energia boa pra mim, sacou? Muito mais do que ficar ali, naquele negócio nervoso. E acho que dá mais evidência ainda essa mentalidade que você falou no começo de... É um passeio, né? É. Tá curtindo. Um curtir, falar com todo mundo, trocar ideia e aí, tal. Sempre tá na positividade. E aí, foi 30, pá, e subiu pra caceta e depois começou a descer esse monte aí. Depois que desceu esse tanto, que aí já era o outro 40, aí passou, o cara falou pra mim, olha, você tá no 40 e pouquinho, né? 40 e pouquinho, 42, 44, olha, você tá em oitavo, em sétimo, você tá em sétimo do geral e, sétimo geral, é, sétimo geral e quarto nos 100 quilômetros. Aí eu, porra, beleza, né? Sete de todas as pessoas, ele comprou, né? É, o seu sétimo passar aqui e, porra, eu falei, porra, show de porra, tu não pode em sétimo geral, é, porra, uma mole é essa, meu irmão, continua. Olha o espírito tá forando mais, a competitividade. Vai, vamos, vai dar mole, esses caras não querem, eu quero, velho. Aí fui indo, aí tem mais um Deus me livre, né? Lá em São Bento também, parece que tem essa palavra, toda prova que tem algum lugar que é Deus me livre, né? Aí essa aí também tinha... Um subidão. Um subidão assim, cara. É a que dá 40% por cento, provavelmente. Cara, não é essa, essa não foi a maisinha, acho que essa é do 40%, não dá nem pra ver no mapa aqui direito, que é um pontinho, que é uma parede cabulosa, mas aqui também é uma parede cabulosa. É, que aí eu tô lá embaixo no pé assim, lá embaixo não, né? Porque eu tinha subido um monte, aí chega uma reta assim, que aí pega pra subir lá pra cima. Aí eu olhei lá pra cima, que coisa engraçada, que eu tava com a câmera filmando no ambiente e tal. Aí eu vi de um pontinho lá em cima, eu, olha lá, meu irmão, é o cara, velho. Será que é o terceiro lugar ou será que é o sexto lugar, né? O cara que tá no 70 ou se é o 100, né? Aí eu, pô, vou buscar ele, meu irmão, agora já tá no campo de visão, agora já tem uma mira pra ir, né? Só que, cara, demorou pra subir aquele negócio, viu? Aí foi o perninho, ó, e sem o bastão pra ajudar, foi uma carga maior, viu? Mas, espirado, mas cheguei inteiro lá em cima também, tipo, só meio cansado aí que eu vi que a perna tava boa, tava forte, que aí já vinha um planinho, metia o trote e seguia. Só que aí nesse momento, a gente saiu do Parque Nacional de Tateá e a gente começou a entrar nas áreas particulares, que aí a gente volta pras fazendas. E o que que tem na fazenda? Sim, faz. Só que a grande maioria lá não tinha muito, muito boa e vaca, não era realmente pecuária assim, os terrenos eram mais pra cavalgada. Então, tinha mais, era cavalo no percurso e os caminhos de cavalo, né? Acabava que ficava os caminhos finos e muito altos e ficava só o single trackzinho. Só que aí começamos a encontrar nesses períodos, nesses caminhos, muito mais lama mesmo, né? Que ficava mais pisoteio e tinha chovido muito a semana inteira lá. Então, o problema da lama começou a aparecer mais agora pra frente mesmo. Na prova mesmo não teve chuva, né? Durante a prova, nesse começo, não. Chuveu no final ali lá pro quilômetro 80, 90 mesmo que choveu. Aí, cara, cheguei, subi isso daí, comecei a encontrar os cavalos, encontrar o pessoal, mas nada do cara. O cara mesmo abriu, porque ele chegou lá em cima também, olhou pra baixo, falou, não vou deixar esse cara pegar, né? Aí chegou num lugar que era um plano mais aberto, que era cheio de pedra, bem legal, bonito. Porque aí, mais uma vez, eu tava com a câmera na mão e acabei pegando o cara que eu tava filmando. O cara ali, meu irmão, vou te pegar, meu irmão, vou te pegar, velho. O cara, o malucou, olhou pra trás, ele rasgou de novo. E dessa vez eu tava mais próximo dele, porque eu nasceu vida. Aí eu, caraca, eu até encontrei com ele no final. Depois ele falou, meu irmão, pensei que tu fosse me pegar, que tu fosse chegar em mim. E era do 100 mesmo? E era do 100. Aí ele começou acelerando a descida, só que aí chegou a descida, né? Começou a descer. Aí já era um torno de 40 e tanto, quase uns 50, 50 e tanto. Aí era um desidinho assim, eu queria ser de boa. Não, vamos preservar o quadríceps aqui nessa descida, não tô com pressa de pegar o cara também, ainda falta mais 50, 40 quilômetros aqui. É, aí, pô, eu tô competindo, mas não tanto. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? Vamos chegar. Aí vai descendo, vai descendo. Aí o drop bag, no minha cabeça, ele tava no quilômetro 54, mas ele era no 57, 58. Minha água já tava calculando errado. Falei, puta, onde é que tá esse drop bag? Não tá funcionando, cadê o bicho era pra ter chegado. Aí fui indo mais à frente, próximo de 60, no meu relógio, que eu fui encontrar o drop bag. Mas antes de descer, era bem no alto da montanha, tinha uma descida muito íngme, só que aí já era no asfalto, que já era um montejão de casa, da fazenda do cara. O cara mandou asfaltar, mandou botar o cimento lá, quebradinho, porque elas subiram muito íngme pro carro. O cara podia subir de carro. Aí eu vim descendo, gastando meu tempo. E nisso, antes de descer, eu vi o cara passando o ponto na casa lá embaixo. Eu falei, pô, deixa eu ver quanto tempo ele tá na minha frente. Na minha cabeça era o cara, né? Aí eu, passou e seis minutos, eu cheguei no drop bag, pô, o cara tá aí e tal. Eu falei, pô, subiu pra fazer massagem. Eu cheguei lá, pô, e aí galera, vamos fazer massagem. Pô, tem uma massagenzinha no amor aí, vamos. Não é esse ponto de uma massagem. Tinha massagem lá. Falei, pô, vou dar uma soltada no quadrinho, se a gente tava relaxar, vamos continuar. Aí eu cheguei lá, pô, o cara tá fazendo massagem. E isso eu enchei nas garrafas. Meu irmão, você deixa eu ver massagem. O cara vai fazer massagem o quê? Eu tenho massagem no final, velho. Me dá água aqui, deixa o cara fazendo massagem, eu vou ganhar tempo nas costas dele, velho. Vambora, velho. Pô, tá louco, ficar lá perdendo tempo. Agora já é valendo a prova, né, meu irmão. Aí, isso aí era no quilômetro 60. E isso eu vi, o cara falou, eu falei, pô, meu GPS tá dando um problema, então. Eu tô dois quilômetros à frente do que o cara falou que tava. Aí eu comecei a desconfiar do meu GPS que tá dando erro, dando falha por conta do teto, porque já tava o dia nublado. Aí o cara, que merda. Eu comecei a perguntar pra todo mundo quantos quilômetros faltavam pro próximo ponto pra eu regular a hidratação e tudo mais. Aí eu fui levando. E aí agora já era a parte mais horrível. Aí eu comecei a implementar um passozinho, já comecei a gravar menos, não tava mais puxando o tempo, tava cansado, então a energia mental já tava diminuindo, tinha que focar um pouco mais. Aí nisso a gente passou por Maringá, Maringá de Minas, um lugarzinho bem bonitinho, cara, legal, cidadezinha, a galera dando uma força. Usei o rio, pulando pra lá o rio Maromba, né. Aí a gente passou, aí gente, eu e minha cabeça, passou ali, aí correndo, botando o ritmo pra ver se encontrava o cara. E na minha cabeça eu tava abrindo do cara que tava parado e não buscando o cara que tava à frente. Eu tava só querendo abrir do cara atrás, né. Vamos ter o ritmo, o cara vai perder mais uns 5 minutos lá, eu já abro os 5 minutos dele. Aí cheguei lá pra subir pra uma curva onde dividia os 70 dos 100, os 70 já ia voltando meio que pra lá, pra chegar, né, e os 100 ainda tinha que dar um contorno maior. Eu não subi, não, eu cheguei lá na curva e perguntei pra mulher, pô, o último que subiu aqui pro 100, tem quanto tempo? Ela, ah, tem 10 minutos. Aí eu, pô, o segundo lugar tá 10 minutos, vamos buscar o segundo lugar? Aí por que não, né, tamo aqui fazendo nada, vamos calcular isso aí pra buscar lá pra frente ao invés de ficar olhando pra trás, porque pra trás eu não consigo perguntar pra ninguém a quanto o cara tá atrás de mim tá, então vamos tentar buscar o da frente, que é mais uma chance de segurar uma vaga no pódio. Aí fui tocando, fui indo nesse processo todo, caçando o cara, aí cheguei em mais um ponto de controle, aí já era no quilômetro 68, aí o cara falou, olha, o cara passou aí, tem uns 11 minutos, mas o primeiro lugar já passou aqui, já deve ter chegado, já deve ter chegado, tem muito tempo que o cara passou aqui, é um bom mesmo, tranquilo. É porque você fez quase 16, o segundo fez em 15 e pouco, né, você rolou a prova? O segundo lugar fez em 14 e 30, mais pra 15, né, a diferença do primeiro que fez 11 e pouco foi muito grande. É, não, o segundo e você, que foi o quinto, foi tudo muito próximo, no geral. Sim, pra uma prova de 100 quilômetros, né, mais um nível similar ali, né, ele foi fora da prova, na prova. Isso, que aí eu cheguei lá, eu já tava meio naquela, brocochou e tal, vamos nessa, um calcinho aqui, passada, a ninja já tinha dado uma baixada, né, mas o corpo no geral como tava, sem cãibras, sem dores, tornozeiro zerado, também quem não sabe vê o podcast da... Na outra prova, passada, recolhou, né? Né, eu torci o tornozeiro, é uma preocupação, mas tava inteiro, sem cãibras. Ah, inclusive, no quilômetro 26, eu parei pra arrancar fora o esparadrapo, né? A botinha que você fez. A botinha, porque eu comecei a prender muito o meu pé como se fosse um cadastro, quando a gente aperta muito bem. Pressionado demais. Pressionado, falei, bom, não vou conseguir nem andar depois com esse negócio, então deixa eu arrancar logo, já vai dar um prejuízo esse esparadrapo aqui. Aí eu tirei, arranquei fora, e foi até gostoso, porque aí as pedras iam massageando meu pé, sabe quando tá precisando, assim, vai massageando, uai, enviou, acho que foi até isso, porque eu não senti nada depois, tá bom? Mas eu tive que tomar por conta desse momento, eu falei, pô, deixa eu tomar um adibu aqui, foi o único adibu que eu tomei na prova, foi aí em torno do quarenta, quarenta, é, ano de trinta e sete, meu pé tava doendo por conta disso, aí eu tomei, e não tomei mais nada. Eu achei até, eu sofri, não senti necessidade de dor, assim, qualquer coisa, e não tive câmbio. Cara, aí fui tocando, aí vi um cara da organização da prova, eu já achei que eu tava em terceiro, pô, tá de boa, terceirão e tal. Aí o cara, ô, o cara tá dois quilômetros na sua frente, aí eu tava naquele esquema, eu me procurou e tal, aí eu, aí, você é o quarto, eu sou o quarto, pô, pra esse cara é o terceiro, não, você é o quarto, o cara tá dois quilômetros na sua frente. Eu falei, ah, vamos nessa, aí foi a hora que deu até aquela motivada, pô, a música de novo, é, aí você vê como que funciona a mente, né, cara, e como que a gente pode trabalhar na semente pra ficar sempre na positividade, na distribuição, pra vamos, vai dar. Aí, meu irmão, já voltei a correr de novo, só que aí no que eu voltei a correr, que era numa parte que dava pra correr, que dava sem forçar o negócio, pô, aí vem a merda do cachorro no meu calcanhar querendo morrer, né, porque começou a vir pra cidade, aí tem vários cachorrinhos ali no movimento, aí o cachorro veio, eu tive que parar e gritar com ele pra ele não ouvir, ah, porque ele é naquela briga de grito, vai, ah, ah, porque não tinha nem o pônei pra afastar o cara, aí a dona dele gritou ele e chamou ele, a ladrinalina passou, acho que eu vou montando a minha energia, tá com isso, de pô, aí seguimos, continuei indo ali até um quilômetro, que aí eu era o outro dropback, eu já tava naquela ponta, pô, será que eu vou parar pra tirar, pra trocar de roupa, pra me trocar de roupa, o tênis tá de boa, a meia tá de boa, tá aqui, tá meio sujo, mas não tá incomodando muito, tá tranquilo, aí vem as paradas meio loucas na cabeça, não, só falta 25 quilômetros, 25 quilômetros, 25 quilômetros é chão pra caralho, é muita coisa, é um quarto da prova, só falta 25, é como assim, o cara tá ali, e eu fazendo várias contas ao longo da prova, minhas contas nunca batem, não, se eu terminar em tanto, se eu fizer tanto, se eu dobrar, dá quanto, vai dar pra fazer em 15 horas, 15 horas é um tempo bom e tal, só manter aqui esse último zoom, dá pra dobrar esse tempo, tem só mais uma subida aqui, que era essa última grande subida na base lá do pavão, né, o morro do pavão, aí eu, porra, não dá, velho, é a última subida, bom, aí fui subir e tal, o cara, aí cheguei no drop bag, né, eu e falei, não, o cara tá 11 minutos, 12 minutos pra frente, pô, o cara não tá diminuindo o ritmo, tá na mesma distância, vamos lá, agora já tô mais preocupado com o cara de trás do que do cara da frente, vamos subindo, aí nisso teve muito do, do, oi casaco, tira casaco, né, que eu levei o meu, o meu anorá, que é o casaco permeável, que eu larguei com ele, aí depois começou a esquentar, eu já tirei ele, ele é bem levinho, aí ficava dobrando e tirando, mochila, mochila, bota mochila, bota mochila, bota casaco, tira casaco, porque vinha lá no alto da montanha, porra, tava nubladão, chuva, tal, fecha e você começa a caminhar muito, aí o corpo também perde a produção de calor, então você fica menos quente, então você começa a esfriar, então quando eu ficar nisso, eu fico muito de, põe o casaco, tira o casaco, aí nessa subida também, vai, vem chuva, aí bota o casaco, porque tava subindo, andando, tal, frequência alta, mas começa a ficar mais frio, e o pior é que começa o barulho do rio, né, lá vem chuva, pega o casaco, mas era só o barulho do rio, não era chuva, bateu no outro lugar, era cachoeira, aí vai, aí fui subindo, cara, aí o último, quando chegou lá no pico do negócio, aí tinha uma quebradinha, aí tinha um PC lá, um ponto de controle, só botei mais água, aí eu, cara, daqui pra lá faltam quantos quilômetros, eu, cara, ó, faltam doze, eu, porra, doze quilômetros, só, eu tenho certeza no meu relógio faltava muito mais, porra, aí eu, porra, doze quilômetros, tá fácil, até gravei, foi a última cachoeira que eu peguei, foi o primeiro rio que eu cruzei, tinha uma cachoeira muito, muito, aqui da direita, a gente cruzava, tinha que passar por cima das pedras, o, é, isso aí, né, aí tinha que passar aqui, logo, logo depois dessa subida, depois aí do tipo cruzar o rio, do outro lado dessa corda, irmão, é a, foi a maior pirâmide que eu peguei, que era uma subida que era uma parede, assim, segurando meio que no mapa, mas, paredão, paredão, eu falei, meu irmão, já que esse troço tava no mapa, dá nem pra ver, né, dá nem pra ver, que é tão curtinho, um buraco que descia de um lado desse outro, ao longo do mapa do centro, cê não enxerga essa pequena, e aí, que era praticamente uma escalada, ou como que era o negócio pra subir? Cara, era praticamente uma escalada. Tinha corda de apoio? Não, não tinha apoio de apoio, mas tinha as arcoezinhas, raiz e tudo mais, cê vai subindo, assim, não chegava a ter um ângulo de 70 graus, uns 40 graus mesmo, esse ângulo mais virado, assim, aí subiu, cheguei lá em cima, cara, aí começa a descer mais de boa, numa graminha, só que aí já começou a chover, tava tranquilo, cê já era 5 e meia da tarde, 5, 5 e meia da tarde, então o sol já tava se ponta, tava muito dublado, aí eu, porra, naquela, tipo, vamos só levar o carro pros boxes, né, tá tranquilo aqui, o cara não apareceu mesmo, o cara não tá por aqui, vou estar no bódio mesmo, então, porra, se eu cair no geral, ou ainda tem a categoria, vou levar um souvenir pra casa dessa experiência, acho que vai ser legal, e se o cara me passar também, eu posso ir controlando o ritmo com ele na minha frente, então, fomos de boa, se ele me passar, ele merece também, então já deu aquele brocochada, né, que o cara já... A gente deu bomba de sete passeios total de novo, é... Conclui o passeio. Conclui o passeio, exatamente, aí fui descendo, e sem botar uma velocidade, não podia botar uma velocidade, porque ainda tinha perna, só que eu não tava mais na vontade, e quando batia assim, assim, eu disse, porra, eu meio sem vontade, eu curto o carboidrato, não vou controlar o carboidrato, aí, botava um gelzinho, às vezes, em um abuto de gel, rapazinha, e aí dava um ânimo novo e continuava, só que aí também chegou um momento que não dava mais pra eu correr, porque escureceu e começou a chover, e neblina, sacou? A headlamp, meu irmão, ficava um branco aqui na frente, eu enxergava porra nenhuma na frente, eu até cheguei a tirar ela da cabeça, botar só no chão pra mirar no pé, aí eu fui andando, ela já tava de boa, fui andando, ali tava descendo até chegar no PC, aí eu cheguei, cara, meu irmão, falta quanto pra chegar, falta só 4 quilômetros, eu botei a mão no bolso, assim, ó, tinha meio litro de água, 4 quilômetros, ah, não vou nem parar pra pegar água, vamos nessa, 4 quilômetros, meia hora, eu cheguei, cara, porra, fazia um tempão, velho, isso aqui, vamos nessa, que eu já tava confiando no meu GPS, em porra nenhuma, cara, 4 quilômetros, eu me enxergava, porra, isso, 4 quilômetros que ele enxergava, aí fui indo, indo, fazendo uma forcinha e tal. O meu relógio ia, tinha, oitenta e sete, ia dar noventa e três, mas como é isso, aí eu, porra, sei lá, deu um pau no GPS, foi pra baixo, agora mudou, tava pra cima, vamos, aí eu deixei acelerar, aí eu acelerei, botei o ritmozinho, né, porra, agora não garantiu, pra água, pra água, pra água, pra água, pra água, pra água, né, só que não era isso, aí chegou, quebra no asfalto, aí vai pro centro de Visconde, só que se chega pro centro de Visconde, quem tá no 70 já conclui pra direita, quem tá no 100 ainda dá mais uma volta, pra ir pra trás, aí eu cheguei lá, o cara, ó, 100, vai pra cá, eu, beleza. Era 4 pra chegar nesse lugar, na cidade? Era 4 pra chegar nesse lugar, na cidade. Eu lembro das histórias dos, desses estafes lá, naquela prova que a gente conhece em o cara tá errado aqui, na, né, sempre era assim, não dava pra confiar nenhum, né, mas você tá em tal lugar, você tá, falta quanto tempo? Cara, aí já foi um negócio que começou a mear a positividade, a pessoa me deu pra negatividade. Ficou puto, né, com a informação, né. Aí você começa a ficar, porra, merda, esses caras vão falar, porra, organizador, e tal, não tem culpa, organizador, não tem culpa, cara, foi eu que não segui o negócio, porra, aí o cara entregou, já que tá à distância, colocou pra ficar parada, assim, o GPS, azar, mas aí você começa a ficar na energia ruim. Mas esses pontos, até pra organização não ficar a mercê, assim, do cara ficar dando informação, nada, seria interessante ter um papelzinho lá. Ah, com certeza. Tantos quilômetros pra eu dar o ponto. Bom, pra chegada. Pra ter essas informações, mas, bom. Uma melhoriazinha. Se quiser, né. Uhum. Cara, aí fui indo, aí muito de asfalto, cara, onde é que vira o 100 aqui? Ih, minha mãe ainda tá longe, porque ele tava naquela dos 4 quilômetros, eu falei, irmão, cara, cadê essa púrgula que não chega? E aí foi, foi descendo, ah, volta 3, aí faltava 3 quilômetros de novo, mas faltava 3 quilômetros pra chegar no Rio Maramba, que tinha que atravessar o Rio Maramba. Moleque, aí era 7 horas da noite, 7 e meia da noite, eu ia atravessar com o rio na cintura, sacou? Já tinha esse rolê no final da prova. Já tinha esse rolê no final da prova. Aí tinha a cordinha lá no Ibama, que você ia atravessando o rio com uma correnteza forte, e choveu pra caralho, né, cedo. Não, aí, nem te conto, moleque, que a galera mais tarde teve tromba d'água lá. Isso que eu ia perguntar agora, e o risco de uma tromba d'água nessa brincadeira? Teve tromba d'água, que a galera segurou, para aí, minha mãe. Não vai passar ninguém. Espera passar, eles fizeram um caminho alternativo pra completar a prova, a galera do mais tarde. Mamadeu pegou isso aí? Não, não pegou a tromba d'água, não, passou antes. Aí tá, aí eu atravessei o rio, aí eu dei uma olhadinha pra trás e vi uma lâmpada, uma lanterna. Só que eu pensei que era a lanterna do cara do outro lado da rua. Nem que fiz a conexão com o porra, minha mãe. Pô, aí tinha uma porra numa, uma subidão logo depois, ali, eu falei, cara, os 90 quilômetros e tanto, tem um negócio desse, eu tenho que passar o rio, cadê essa chegada, não é possível. Aí sobe, subi e tal, aí desidinha, só no trotezinho, né, e era a descida que dava pra ir rápido. Então, pô, de noite, me tirava bem suave. Aí daqui a pouco, minha bateria, puf, do Redland, caiu. Aí eu, porra, não, beleza, vamos trocar, pegar a reserva, fica na mochila que tá carregada. Aí eu tirei ela, peguei a mochila, virei, né, abri e tal, eu tô na cação, cadete. Parar. Na hora que eu olho pra trás, tem uma cabecinha vindo a luz, e eu, caralho, por Deus, fecha a mochila, velho. Tava parado nesse momento. Tava parado. Então, o pior problema seria vir dois, né? Aí eu já saía também do pódio do geral. Aí eu, caralho, fodeu. Aí puxa a mochila, fecha, nem troquei a lâmpada, encontrei a outra lâmpada, fechei minha mão, tem que ir caçando esse cara no pé dele pra onde ele vai, eu vou, só que minha lâmpada tava muito fraca, não tava enxergando mais o chão, então... Tinha que devagar e tal, tinha perna pra ir junto com o cara, pra mim, irmão, no último... Tinha bateria de celular, tinha bateria de celular, pressionou a lanterna dele na hora, né? Porra, ele tava com as costas, o celular, eu não peguei esse, não. Eu ia ter que caçar ele, mesmo jeito que ia caçar a lâmpada que tava atrás, eu ia ter que caçar o celular na hora que chegou atrás. Cara, aí o maluco foi, eu ainda consegui acompanhar ele ali uns, porra, uns dois, três minutos, só que ele foi abrindo, porque ele tava com a vista clara na frente dele, eu tava só com a vista escura. Aí chegou no final ainda, eu ainda me perdi, fui pro lado de uma cachorra, quase que eu sou uma cachorra que tinha um pré-execos lá, não sei lá, não vou te errar, pré-execos não, né? Esse negócio de igreja lá. Eu, caralho, o dia que eu caminho, o dia que eu caminho, eu me perdi mesmo, porque aí nessa parte da cidade, a galera, sei lá, o que o cara falou, já tinha arrancado muitas vezes as bandeirinhas, então tava cada vez mais difícil de cortar. Aí era só um pauzinho com o negócio repetitivo. Como tava chovendo, chumasquim, chumasquim, e minha lâmpada tava fraca, ela refletia menos nessas luzes, então eu perdi o caminho ali. Aí no final eu acabei perdendo, eu falei, eu ia olhar pra trás, retrovisor aqui, pra ver se não vem uma outra luz. Aí dessa vez eu vou dar uma banda no cara, aí eu vou deixar o cara passar. Opa, desculpa aí, cara. Na sala pra daí. Pois é. Aí foi, cara, aí chegou lá no finalzinho, depois de chegar inteiro, tranquilo, amarradão. Aí cruzei a chegada lá, tava já bem no finalzinho, foi nos últimos dois quilômetros que o cara já passou. Foi no fim dos ovos, né? É, e o cara passou bem, ele passou forte, sabe? Ele passou bem forte, tava inteiro. Mas, se tivesse, porra, é, mas pra lá, eu já tô até olhando a outra redline pra eu comprar, pra outra MB, porque a MB ainda vai ser mais pancada, que larga 10 horas da noite, 6 horas da manhã, pra precisar de uma, que segurasse mais a onda ali, não acontece, fez vagabundo, que não tem peça. São coisas leves também, né? É, relativamente leves, mas de boa. Aí cruzou, eu cheguei, tipo, dois minutos atrás dele. Mas no visual. Só não teve visual porque era de noite. É, foi bem isso. Aí foi, cara, eu fiquei muito feliz por ter concluído, né, a prova. Fiquei meio chateado por conta dessas coisas, ele ficou com que a mente humana, né? Não esperava nem pódio, não é? Não queria nem pódio, queria ir pra fazer, fazer em 18 anos, fechou em 15,59, e tava a punto porque, porra, deixou passar. Essa circunstância também, né? Foi um detalhe, né? Mas aí foi tudo bom que eu não machuquei, cara. Foi o principal, consegui fazer essa prova e dar uma nova base. Eu, Hernani, que é o cara foda do trail, fazendo a prova e eu na mesma prova porque eu vejo quanto tempo eu fiquei atrás dele. Então, em outras provas, eu já tenho uma referência pra saber se eu tô melhorando, o quanto que eu tô melhorando, porque se você vai pra uma prova onde só tem gente, digamos, fraca, aí ser o campeão você não tem referência nenhuma, sacou? mas como ele tá na prova, como a gente falou, o segundo lugar ficou em duas horas atrás dele, sacou? Pô, eu fiquei quatro horas e tanto atrás dele. Ah, não tinha gente boa, não tinha gente? Talvez. Pô, só que em Brasília mesmo tem muita gente melhor do que eu no trail run, mas eu não tava lá. No Brasil, fora também tem outros tantos que não estavam lá. Não foi, eu fui. Levei, troféu de cinco. Minha lembrancinha tá aí, meu subvenido, que ele representa muito mais do que eu sou com uma coisa, ele representa mais do que eu vivi. A experiência do dia. A minha experiência, sacou? Do dia, de como foi que eu posso construir e que ainda dá pra ir. Porque eu não sei se você lembra no podcast, principalmente quando eu tava lá machucado, eu tava me questionando se o trail run era pra mim, sacou? Não era pra outra, né? Por conta dessa minha limitação no meu tornozelo, se eu vou conseguir fazer prova, se eu vou conseguir ter desempenho, se meu tornozelo vai deixar na mão. E acaba que esse subvenido, é muito mais aprovar isso que, porra, dá, só tomar os devidos cuidados e contar com a sorte sempre. Querendo ou não, tem um monte de bombolinho de sorte pra dar as coisas. E agradecer, sempre agradecer, agradecer a oportunidade. isso é algo que a gente leva pra qualquer situação, né? Porque a gente tá falando de, mesmo não tá falando de outro trail, um iniciante na corrida vai passar por perrengues num treino que vai dar vontade de desistir, né? Eu não consigo correr direito e tal, cara. Cada dia, cada treino, cada prova que você fizer vai ser uma experiência e vai ter um perrengue, né? Sim, tem alguma coisa pra aprender, tem alguma coisa pra ensinar, nem que seja uma força mental pra você persistir, porque é a sua mentalidade, né? Que vai te dar essa consistência, essa garra pra você continuar, pra você persistir e conseguir coisas maiores, se é que você quer coisas maiores, porque eu não vou ficar aqui falando do pessoal o que cada um tem que querer. Você tem que descobrir o que você quer e ir atrás. E a partir disso, criar ferramentas pra você construir a sua vitória, a sua própria... E aí nós, como corredores amadores, temos muito mais a ganhar com o processo do que com o resultado em si, né? De uma prova, algo que vocês podem fazer, né? Isso é muito legal. Por exemplo, o Renan, que era um moleque totalmente recreativo, rolê de boa, tal. Foi lá, fez os 21, ficou perto do pódio, foi mordido pelo mosquitinho da competição, tipo, pô, podia levar um souvenir pra mim, né? Um troféu. Na próxima eu vou ir mais forte. Na próxima eu vou ir mais forte. Vou treinar mais. O que que traz essa vontade de treinar mais? Uma maior dedicação à prática, isso vai te trazer uma maior saúde, uma maior dedicação à sua alimentação, uma maior dedicação ao seu sono, tudo isso pra essa, desculpa, essa ilusão de levar um resultado melhor, sabe? E é um bônus. E é um bônus. No final das contas, você não ganha nada com aquilo, né? Exato. É o processo todo que é o legal. Isso que é que a gente tem que trazer. E são, utilizando essas ferramentas, é criar essas pequenas ilusões. Pô, você acha que agora eu já não penso em alguma coisa do TMB? Eu sei que lá no TMB vão estar os melhores do Brasil, sabe? Fazendo esses 110 ali. E fora a galera da gringa que vai estar. E lá, eu vou realmente me balizar pra ver em que nível que eu tô comparativamente com os outros. E você acha que eu não quero fazer o melhor? Sim. E saindo de lá também, que você vai aprender o que aconteceu lá pra ir pro próximo nível. Sim, e ir pro próximo nível. Que aí eu vou melhorando porque eu quero ser melhor. E dentro dessa minha busca por ser melhor, tem os processos a serem realizados. Que ferramentas eu posso utilizar? O que eu tenho que ajustar? Onde que eu vou? Porque a ideia de ir pro TMB pode ser só o diamantezinho, né? Porque o TMB virou uma marca tipo Iron Man. Pra você ir pro TMB Mont Blanc, lá no Chamonix, né? Lá na montanha, você tem que fazer essa prova. Então, você faz essa prova pra poder concorrer a um sorteio pra ir. Diferente do Iron Man que no Iron Man às vezes tem que ter um... Você tem que ganhar a vaga ficando na frente das outras pessoas. No TMB, às vezes, você pode ir pro sorteio, mas você tem que ter essas stones, que são as pedras, né? Do TMB. Então, só de eu completar, eu posso participar. Mas eu não quero só completar. Eu quero ver se eu conseguir evoluir, se eu tô entendendo de trail run, se o meu treinamento de trail run tá funcionando, sacou? Se o que eu posso, o que eu posso passar pros meus alunos, o que eu posso aplicar no treinamento, que pra mim é tudo um aprendizado também, de encaixar, encaixar. Como eu te falei no começo, eu treinei basicamente um volume muito pequeno pra se treinar, uns 100 quilômetros. Cara, foram 16 horas em pé, em movimento, querendo ou não. O meu treino foi suficiente pra isso. Eu não precisei perder mais horas de treino fazendo outras coisas. Eu pude fazer outras coisas na minha vida que não estavam correndo. Porque pra minha cabeça também, a corrida é uma ferramenta e não um fim. A vida tem muito mais coisa que a gente tem que aproveitar. Então, a gente, utilizando a corrida de maneira eficiente, você consegue bons resultados e ainda consegue aproveitar outras coisas na sua vida. Sim, esse é o grande barato pra gente que vive como amadores, né? Exatamente. Alguma lição final, recado final sobre essa prova pra quem tem interesse em trail também ou se desafiar além do que tem se desafiado hoje atualmente na sua vida? Pô, cara, uma lição é se planeje melhor. Confira o bastão. Confira o bastão. Coma direito como você pensou em fazer, bota um alarme, né? Isso aí eu tenho que rever. É porque no trail você acaba tendo muita distração na sua mente também, Sim, você acaba esquecendo das coisas, né? O tempo voa, o tempo vai. Às vezes na rua a gente tem as referências, tem as plaquinhas, você vai se sentindo. Mas eu poderia ter posto uma referência no relógio a hora de comer. Pá, para e come. Importa, nem que tu vai fazer conta de comida no caminho. Então, é ser mais disciplinado nisso pra ter uma estrutura melhor pro treino. Fica esse aprendizado pra eu conseguir realizar isso. O que eu posso passar pro pessoal é só o... Continua indo, não desista, porque você pode ter experiências melhores, né? Imagina se eu tivesse desistido lá em São Bento e não ia pro Pratutão. A gente fala, pô, isso não é pra mim, vou desistir da... Eu teria deixado de viver esse dia maravilhoso. E não digo que o dia foi maravilhoso por conta do proféu, porque a experiência foi muito valorosa. O processo foi bom, né? O processo tá lá na mata, tá vendo o visual que eu vi, viver o que vivi, sentir o que eu senti. Isso foi muito importante. Isso só aconteceu porque eu não desisti, eu não larguei. Eu tive um problema, encontrei ferramentas pra passar por cima desse problema e seguir. E talvez eu não tivesse tido sucesso de completar isso. mas eu teria que continuar seguindo no processo pra aprender, pra poder viver o que eu vivi. Porque a vida é isso, né? Eu quero ter experiência, eu quero viver coisas, eu quero acumular experiências esportivas, ter uma memória de olhar pra trás e falar, caraca, eu consegui. Que é aquela brincadeira de que só tem duas pessoas na vida que você tem que... você deve alguma coisa. Prestar contas. Prestar contas. Que é você de oito anos e você de oitenta anos. É você de oito anos, o que você queria ser, né? Se você conseguiu realizar aquela coisa dos oitenta anos, o que você fez. Então, quais foram os sonhos realizados ali no meu caminho se você conseguiu realmente fazer isso? É de você dar orgulho pra essa criancinha de falar pro velho, caralho, esse velho é foda, e pro velhinho falando pra baixo, falando igual eu fiz muita coisa. Isso é só a gente realizando, só fazendo. Vivendo as experiências. Vivendo. É, porque eu não sei a hora que eu já... Eu repito isso. Eu não sei quando que eu vou morrer. Eu posso morrer amanhã, depois isso. Eu posso morrer depois desse negócio. E eu posso morrer com cento e vinte anos, mas eu não sei quando que é. Então, enquanto eu puder, eu vou fazer. Sim. Não é... A gente cuida da saúde ou cuida da mente não é pra ter mais... tempo de vida, mas ter mais vida enquanto a gente está aqui. Esse é o grande barato. Esse é o barato. Dificuldade de estar com o corpo funcionando bem, a mente funcionando bem. E as possibilidades agora de poder realizar agora. Se viver muito, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Dá mais trabalho viver muito doente, inclusive, né? Porque ter chance também de viver uma vida de doença e viver muito, né? Ainda tem essa possibilidade, né? Sim, porque acaba que você fica preso. Você está sujeito a isso. É aí que é o negócio da sorte. Eu não sei se eu posso ter um AVC. Ah, segundo a ciência, eu posso ter um... Eu tenho menor risco de AVC. Beleza, mas isso não impede de que eu tenha um AVC que me possibilite de alguma coisa. De que eu tenha uma morte súbita. Eu posso ter tudo isso. Então, enquanto eu não tenho, cara, vamos fazer essas paradas. Pô, foi fantástico. Viver isso, sacou? Foi fantástico. Não adianta eu ficar falando que foi fantástico, maravilhoso. Você tem que ir lá experimentar se é isso mesmo, se você acha que é. Porque pra mim foi. Eu quero viver outra experiência que seja, assim, fantástica. Eu tenho muita coisa. É pro TMB no Mambuã. Eu vou voltar pro triatlon depois. Eu vou ser campeão mundial do Ironman depois, na gente de grupo. Mas eu tenho que treinar. Eu quero fazer um monte de coisa no meio do caminho. Eu quero viver experiências ao longo desse caminho. Enquanto eu estiver aqui, a vida pode ser longa nesse sentido. Há muitas oportunidades de experiências. E me motiva a levantar da cama. Show. Show de bola, cara. Bom demais. Assim, nós encerramos mais um episódio. Obrigado, Andrei, por contar toda essa história pra gente. Foi muito enriquecedora. Parabéns de novo pelo resultado, cara. Fantástico. Eu acho que, como eu falei, essas provas têm tua cara. Acho que nem vai pro triatlon fica aí, cara. Você vai conquistar muita coisa nessas... Pô, mas eu gosto daquela... Como é que o Bruno fala? Da gincana. Da gincana. Da gincana do triatlon. Da gincana do triatlon. Faz as corridas de aventura. É uma gincana também lá que o... Não, mas... Que o Guilherme Palpãs, né? É, mas ali tem rapel, velho. Ali é um negócio muito louco. Mais gincana ainda o negócio. Ali é um desprendimento gigante, mas quem sabe. Mais uma experiência aí também. É. Um tempo de vida ainda que possa vir a ter. Por que não? Por que não? Preparado eu acho que estou, velho. Tendo bons companheiros fica muito mais fácil. Bacana. E por fim, né? O recado final. E se você tem interesse em grandes aventuras aí. Seja na trilha ou não. Lembrando que nossos profissionais treinadores time aí supervisionado pelo André estão prontos para lhe ajudar a ir para a prova de Utah Trail. Enfim, no Clube Corrido Perfeito você tem toda essa possibilidade de ter esse acompanhamento com nossos profissionais, né? Amadeu estava na prova. Amadeu. Nosso cliente investidor também estava lá fazendo um grande desafio treinado pelo nosso aluno Marcos. Enfim, quiser conhecer como é que funciona o clube e como nossos profissionais podem te ajudar. Você pode entrar lá no site do Clube Corrido Perfeito. o link vai ficar também na descrição do episódio. Falar com o nosso time e entender como é que podemos ir auxiliar com a metodologia curta perfeita para que esses desafios acima de tudo te permitam te permitam executá-los com a saúde, né André? Que é o mais importante. Você perdeu o exemplo depois de não ter se matado de treinar, mas com o trabalho que a gente reforça de força, etc., tudo dentro da metodologia conseguir ir lá fazer com a saúde que está aí de boa uma semana depois. Menos de uma semana, quatro dias depois. não, vamos, e daqui a pouco já tem prova de novo, cara. Tem um monte de prova para esse ano. Tem o desafio do Rio que eu quero também no asfalto. e aí setembro é setembro que é o 100 cada 110 lá do Paraty, que é o maior, né, o restante, mas ainda tem uma das grandes provinhas que eu quero competir com, cara, o ambiente da competição é muito gostoso. Eu gosto disso, cara. É massa demais. Eu lembro de um cliente nosso que veio no evento que a gente fez, que ele até comentou lá de Manaus. Eu não gosto de treinar, eu não gosto da corrida, eu gosto da prova. Você lembra disso? Eu achei um barato aqui. E aí realmente a prova é muito bom, né? É um clima diferente. Pode ser uma prova de 5K, pode ser uma maratona, é tudo muito legal, né? Muito legal, só que é mais legal ainda quando a gente está preparado. Sim, exatamente. Então valeu, Andrei, muito obrigado por mais um episódio, valeu você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.